O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, classificou a situação carcerária do Rio Grande do Norte como desesperadora. Durante a vistoria nos presídios do Estado, ele disse que não é possível admitir a situação encontrada pelo mutirão carcerário no Estado. Joaquim Barbosa encontrou presos algemados a barras de ferro e amontoados em pequenos espaços. Ele se reuniu com a governadora, que recomendou que medidas urgentes sejam tomadas para melhorar a infraestrutura do sistema penitenciário estadual com a construção de novos presídios.